Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Natal É, Pietro Natal E hoje nós fizemos um vídeo tapizeira, né Pietro? Com umas hélice que a gente criou Isso, umas hélice bem tapizeira aí, beleza? Se você chegou no nosso vídeo, não vaza do vídeo sem deixar aquele like Pô, né Pietro? Não vai embora Também se você chegou no nosso canal, não deixe de se inscrever Vai lá, aperta o sininho da notificação pra receber nossos vídeos Nós postamos um vídeo bem tapizeira De segunda a sábado, às 9 horas da manhã Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem top Gente, também manda um comentário tapizeira pra nós Manda lá, fala onde você mora, qual que é a tua idade O lugar que você mora, nós queremos mandar um abração pra você, beleza? E também vai lá no nosso Instagram, beleza? Vai lá, segue a gente que nós temos postado outros vídeos, outras brincadeiras bem tapizeira lá Galerinha, também ó, não vaza do vídeo sem deixar o like Porra, se inscrever no canal e apertar o sininho Isso aí Galera, nós estamos deixando aqui também na descrição o link do TikTok do Pietro O Pietro tem feito o TikTok também Vai lá no nosso canal do TikTok e se inscreva lá e acompanha o Pietro, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora pro top! Que que é isso, véio? O que você vai aprontar já com esse negócio aí? Agora eu vou testar as minhas L's de super-heróis nos ventiladores Além que a gente só testou no Turbo 4000 Você vai colocar onde, véio? Nesses aqui, ó Pronto, eu sabia porque que tava toda armadinha aqui na sala Esses outros ventiladores Você já tá aprontando, né? É, eu tô aprontando Eu vou testar a do... Que a gente fez essa daqui do Martel do Thor, que é um super-herói Ah A do Thor E a essa aqui é muito legal Qual que é essa? A do escudo do Capitão América Ah é? Você vai pôr também aí, é? Eu vou pôr... Aonde você vai colocar? A super-herói E essa daqui que é uma marca... Difícil de eu falar, que é Splendore E por que você escolheu esses? Porque esses daqui são de pedestal Ah é? Então você vai colocar aí? Aham, esses dois E eu vou colocar a primeira do Martel do Thor Ah é? Do Martel do Thor Vou colocar neste daqui Ah é? Pô, show de bola, hein? É, aqui Você tem que tirar a F Aqui Agora eu vou colocar uma ruela Pra prender isso aqui de ir pra trás Senão ele... Mas o que que é isso aí? Isso aqui é um negócio de... Aqueles... Negócio de linha Sabe? Pra que que serve? Linha de vale de pescar Entendi, mas pra que que você vai pôr isso aí? Ué, pra prender a hélice Aqui ó, a gente tem que colocar Senão ela vai pra trás Olha o que acontece Dá daí pra colocar o plugue Ó, eu vou colocar aqui Ela vai muito pra trás E daí aqui não dá pra... Ah, é pra preencher o espaço Tá dizendo, né? É, pra preencher o espaço Senão ela vai muito pra trás Entendi, entendi E daí não dá pra colocar o plugue Entendi E essa ruela é pra não deixar essa parada ali Pra passar pra trás também, né? É, porque senão ela... É tudo na... É tudo na gambiarra, né? É, na gambiarra É tudo na gambiarra E daí que eu vou ficar com essa daqui Ah, você vai pôr o martelo do Thor aí? É, nessa daqui Vai ficar legal, será? Vai com certeza, né? Tá topzera? É, agora eu tenho que colocar o plugue aqui Entendi Tem que ficar desse lado Prende bem, hein? Eu tenho que prender bem, né? Tem que prender bem, né? E também eu tenho que segurar Senão eu rodo o eixo Ah, é? Roda o eixo Não tá rodando o eixo já? Não Não Olha, ficou show, hein? Nossa Olha, que legal que ficou, cara Agora é nesse daqui Agora você vai colocar isso aí? Que isso aqui a gente pintou com aquelas... Aquela... Eu fiz papel outro colante A gente não pintamos, né, cara? Nós colou um papel colorido, ó É, a gente recortou Tirou o papel que tava atrás E daí... E daí colando Ah, é? É um papel colante, né? É Oxe, que legal, cara Agora só um papel... Isso aqui dá pra colocar aqui, ó Que isso daqui não precisa nem de uma ruela Não precisa? Não Hum, entendi Esse daqui vai ficar com o escudo do Capitão América Ah, ó Deixa eu botar esse aqui Coloquei Agora Deixa eu pegar o plug Tá aqui, isso aí dá certo? Dá Você tá falando, né? Aí, ó E agora? Prendeu? Não tá rodando o eixo? Não, ele tá... Ele tá girando força Ele não tá girando... Aí, ó Ficou show, hein, cara? Ficou show, hein? Ah, você gosta dessa hélice do Capitão América, né? É, eu gosto Agora eu vou tirar aqui do... Aqui, esse daqui Que não vai girar um junto Vai girar qual junto? Ah, tá com isso Ah, não, eixo Vai machucar o braço aí Esse daqui não tem o mesmo Legal, legal Então, tá agora Vamos colocar aqui Vamos ver Ó, esse já tá ligado, Pedro Esse já ligou Ó Ó Ó, que legal, hein? Esse ficou legal Se eu ver, ele balançou Ele tá balançando É, esse ficou legal Agora deixa eu... Não, mas esse aqui Vamos ver Olha Olha Show de bola, Pedro Olha Olha Olha, esse veio com a América Olha o Capitão América Trabalhando junto com o Thor, hein? Eles estão trabalhando legal É Você gosta, né? Ficou show Só deixa eu passar Daqui que eu pareço Naquela Onde é aquela Que passou esse Um pouco tremendo E andando É, ficou legal, cara? Olha isso Show de bola, cara Vamos ver como é que é a parada? Ah, desliga lá Aí, ó Isso aí, galerinha Aí, ó Da aranha, né? Da aranha E do Batman que a gente vai fazer um ursino Legal Legal O que você já aprontou ali? Já colocou mais ventilador, né? É, eu vou colocar agora turbo Nossa, cara Esse turbo Cara, ele gosta Desse turbo aqui, galera Gosta Esse Olha aí, ó Agora aí, ó Festa de ventilador de novo, ó Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Pronto, aí, ó Tudo ligado Festa de ventilador Tudo ligado esse negócio Olha lá Ele tá trabalhando Tô vendo Eu tô vendo? Agora é pra hoje Festa de ventilador É Festa de ventilador Ah, que ideia Que ideia E pronto Pronto É isso aí, Pietro Eu tô vazando, velho Você vai ficar brincando aí com os seus ventiladores? Não Vou embora também Ué, vai desligar também? Ué, pensei que você ia ficar brincando Eu vou ficar mesmo Eu tava brincando É isso aí, galera Tchau Eu tô vazando O Pietro vai vazar Tchau, Pietro Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galerinha Falou, galerinha Até mais Tchau 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 Tchau